Eu tô puto, logo perdi inspiração Eu vou fazer de freestyle e atirar em um pussy nico Eu tô com uma vagabunda e ela só fala gírios Arsenal de guerra, parece que eu já tô na city God damn Depois que eu me droguei, parece que fiquei mais gírio O cabelo dessa bitch, parece que passou eu sim Minha Glock fala pra caralho, ela tá num podcast Eu não vou fazer mais estelionato porque vai dar berra Que leva do caralho, eu não tô conseguindo rimar nesse Mas tanto faz, eu não saio do ritmo, nunca meu amor Pegue oi no meu boost, nego, brilha pra caralho Tô cheio de neurose, nego, não vou pagar seu salário Ah mano, eu tô puto, mano, o bitch tá trocando de novo de flor Esses caras muito chatos, mano, eles querem ser que eu sou Mano, eu nem sou rico e eu já perdi um voo Elas querem jogar bunda, nego, e eu nem fiz um show Aí eu movimento esse dinheiro, nego, isso parece bem fácil Não queria tá colaborando, mas ajuda o tráfico O Fab tá tendência, isso vai se tornar classe Vocês tão se esforçando pra mim, isso é o básico Eu tô pelo vale dos machados e ontem o mano foi baleado É difícil fazer isso, mas eu faço muito fácil Se eu fosse treinador, cê ia perder no tático Quando é 250, então eu tô mais rápido A minha ex-namorada falou que eu sou mano sádico É que eu tô tipo, tipo resse Ah, se você me trombar não vai ter nem conversa Ela pediu pra eu bolar porque essa mina é dessa E eu não vou querer rimar, mano, o bagulho muda do nada Você pegou uma mina e ela nem olhou na sua cara A nota tá estendida e hoje ela tá chata Ela falou que eu tô bonito e hoje não fiz a baba Ah, não quero mais rimar não no bagulho, tá ligado?